Em um ano de reconstrução, o América de Natal chega ao seu centenário com muitos momentos marcantes a serem lembrados. O primeiro título americano veio em 1919 e três anos depois o time rubro conquistou o seu segundo troféu. A conquista da Copa do Nordeste em 1998 é considerada o maior feito do clube no futebol regional. E no cenário nacional, as disputas da Série A em 1997 e 2007 deram maior visibilidade ao time potiguar. Pode ser o gol da classificação do América para a Série A. Isso sem falar da última temporada em que o América chegou à fase inédita das quartas de final, com direito a uma vitória histórica por 5 a 2 contra o Fluminense em pleno Maracanã. Lembrando também que o América é o atual campeão estadual. Diante de tantas temporadas, ao longo dos seus 100 anos, o time criou uma comissão especial do centenário que reúne torcedores e dirigentes que tentam manter viva a memória do time. Nós pretendemos realizar vários eventos comemorativos, que vão desde uma marca especial já criada, que vai ser aposta e divulgada, marcando o centenário, um hino já elaborado que vai ser oportunamente divulgado. Nós teremos também uma série de eventos sociais, culturais e esportivos ao longo do ano. O lado torcedor dos dirigentes, às vezes, fala mais alto. E não foi diferente com o Hermano, que recorda vitórias históricas do seu clube do coração. O jogo que mais me marcou foi a América e Paysandu, lá em Goianinha, quando nós conquistamos o retorno à Série C. Então, para mim, foi muito importante, porque com a ajuda de muita gente, enfrentando e superando muitas dificuldades, o América ali também marcou, assim, de forma muito clara e forte, esse sentimento americano de superação. Enquanto isso, os jogadores se preparam para a temporada, que está apenas começando. Acredito que eu estou preparado para poder fazer história e entrar na história do América, né? Como você disse, uma história tão bonita e espero que esse ano a gente possa conquistar títulos aí, poder ajudar também o América. E até mesmo os jogadores mais experientes, como o Cascata, revelam que nunca haviam tido a oportunidade de jogar no ano da comemoração do centenário de um time. É uma honra, é um privilégio para aqueles que aqui estão, né? Fazendo parte desse ano tão importante para o clube. A gente tem vários exemplos aí de clubes que completaram 100 anos e acabaram não conquistando nada. E a gente não pode entrar para a história do América de maneira negativa. O time completa 100 anos e falar do América sem falar do Baé é contar a história pela metade. Baé é um torcedor fanático que veio em 79 morar aqui em Natal e desde então foi atrás do time que ele sempre quis estar. Hoje ele mora aqui na sede provisória do América e vejam só uma curiosidade. Aqui no quarto dele é tudo vermelho e branco, tudo com a bandeira do América. Vem comigo conhecer. Baé, quando foi que você teve essa ideia de deixar todo o teu quarto desse jeito? Desde quando eu cheguei no América, em 91, né? Eu já comecei a demonstrar minha paixão pela América. Graças a Deus a América me dá tudo, apoio de me dar um cantinho que é um sonho da minha vida estar dentro do América, respirar o América. E o América mora no meu coração, é um time que eu amo muito, é o amor da minha vida. Além de Baé, outros torcedores fanáticos já fizeram loucuras pelo time. Já viajei para vários lugares sem conhecer ninguém, tipo Curitiba, Belém, cheguei lá fiz amizade, o povo me levou para o estádio, Belo Horizonte. Você já acabou um relacionamento porque a sua namorada não era americana. Me conta, como foi essa história? Justamente foi na final de 2012, a gente foi campeão lá dentro do Frasqueirão e após o jogo ela me ligando para ir embora para casa, eu disse, não, agora eu vou curtir. O carro estava quebrado, eu peguei e fui embora para a Praça Cifra comemorar com a torcida e ficou lá e no outro dia tudo acabou. E resumir o América em uma palavra pode parecer difícil, mas os torcedores apaixonados ousam tentar. Tudo, é amor, né? Amor, sou becão de coração. E é com essa paixão que o América segue fazendo história ao longo dos seus 100 anos, na preparação de tantas outras vitórias e conquistas que certamente virão. Meu coração, meu coração, ela é meu, 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 de vermelho, vir e o coração. Oi, oi, oi